Está um frio gigante aqui em Dallas e o que eu vou fazer agora? Eu vou lavar o carro, tomei coragem, desde que o Corvette chegou eu não bati uma água nele, ele está completamente imundo, amanhã tem evento aqui, tem Karzenkopf, então eu tomei coragem, está em torno de 0, 2 graus aqui fora, mas eu vou lavar, eu vou seguir os passos do vídeo que eu já fiz lá atrás com 10 dicas para lavar como um profissional, então esse é um vídeo que eu super recomendo, principalmente para quem gosta de carro e para quem curte cuidar do carro e quem não gosta de riscar o carro à toa, tem um monte de gente que não liga, que está muito preocupado em tirar a sujeira do carro, independente como isso vai ser feito, então esse não é um vídeo recomendado, esse é um vídeo recomendado para quem curte carro. Aqui, só mostrando para vocês antes, eu estou carregando a bateria do GLR, essa bateria da Optima, eles recomendam uma vez por mês fazer uma carga só para manter ela, que eles falam que aumenta para caramba a durabilidade, então tem esse carregador que vai ligado na tomada e aqui ele tem um indicador, ele já terminou, dá até para acender a luz aqui e ficar melhor para vocês verem, está aí, está mantendo nos 12 volts dela. E aqui está o corbertão, só para vocês verem a roda, o pessoal até perguntou se a roda desse carro era grafite, se eu tinha pintado, ainda não pintei, não vou fazer isso agora, até a próxima lavagem que eu for fazer no carro, eu vou fazer com ele no cavalete para conseguir sacar as rodas e eu vou dar um jeito na coloração dessas rodas que eu também não curto cromado, o amarelo ele é bom porque ele esconde bastante sujeira, mas vocês olharem, pode passar o dedo como muda, aqui dá para ver a sujeira, está vendo, e aqui na parte de trás estava sujão, para caramba, bora dar um trato no bichão. E para esse processo eu utilizo a técnica dos três baldes, que eu também comentei, tudo que eu vou comentar agora eu já comentei com muito mais detalhe no outro vídeo, como é que é essa técnica dos três baldes? Um balde só para lavar a parte de cima do carro, vamos dizer, a parte da carroceria, vou usar o sistema da Snowfan, que vem essa parte que é conectada na lavadora de alta pressão, e essa outra aqui, que junto com o shampoo, fazer uma camada bem bacana, que já ajuda a levantar bastante sujeira, e uso uma luva bem macia, essa daqui de pele de carneiro. Depois eu uso um balde só para roda, e aí para roda eu utilizo algumas coisas, roda eu lavo primeiro, por quê? Porque é algo que dá um trabalho grandão para lavar, e vocês imaginam se eu lavo todo o carro, o carro já está todo limpo, aí eu venho lavar a roda, carroceria fica secando, e a hora que eu vou enxaguar a roda, voa tudo na carroceria do carro, então eu quero evitar isso, então eu lavo as rodas com calma, uso esses cotonetes grandões, que eles chamam de Woolie aqui, que é bem legal para lavar pelo meio da roda e a caixa de roda, uso pincel com essa parte de plástico para lavar, principalmente ali onde vai a capa do parafuso e tal, o biquinho de calibrar pneu, de encher o pneu, tem uma buchinha que eu gosto de usar, essa de cozinha, que eu passo no plástico da caixa de roda, e tem também essa daqui que eles, eu acho que no Brasil eles chamam de melanina, se não me engano, que é uma bucha bem legal para limpar o plástico, principalmente porque eu nunca limpei desse carro, então ela é bem bacana, tem uma luva também que eu acabo utilizando e gosto de usar essa solução cítrica aqui, que é o chamado APC, que ajuda a soltar bastante da sujeira, APC é All Purpose Cleaner, é um negócio que não é tão agressivo e trabalha super bem para retirar a sujeira. E outra coisa que eu utilizo que ajuda pra caramba é lavadora de alta pressão, isso daqui para soltar a sujeira é fantástico, sem contato com a mão, quanto mais eu conseguir soltar de sujeira do carro, sujeira tipo assim ó, caixa de roda, tá vendo? Do carro, tirar pedrinha que fica por aqui e tal, na carroceria do carro, quanto mais eu puder fazer sem encostar a mão, melhor, né? A chance de eu riscar a carroceria desse carro vai ser muito menor. Ó, roda traseira e caixa de roda já estão limpas, fiz bem o processo, eu passo o APC, esse limpador de uso geral, ele já ajuda a soltar muito da sujeira, é, depois uso a esponja, a, perdão, a luva, e aí eu venho limpo e eu gosto de fazer uma meia lua começando de cima para baixo, de cima para baixo, que aí eu evito de pegar a sujeira que já está descendo aqui pela roda. Depois eu venho com a Uli, o cotonete gigante, e vou lavando por dentro da roda, esse tipo de roda ajuda pra caramba, porque ela é bem vazada, e eu consigo limpar essa parte de dentro, obviamente que não fica perfeito, porque o antigo dono não fazia isso constantemente. E aí eu passo também a Uli na caixa de roda, por dentro, depois eu venho com a, com a esponja, lavando o pneu, né? Tentando tirar principalmente a sujeirinha que fica aqui nos sulcos, do pneu, e por último eu uso a melanina nesses plásticos, então, para tentar deixar o plástico preto, é, um preto natural, vai, vamos dizer. E aqui na frente, ó, ó como é que tá. Eu já passei o, o APC, vou vir com a água agora, soltando a, a primeira parte, dá pra ver que a roda tem bastante fuligem do, de pastilha e tá suja. Caixa de roda bem suja, os pneus tão sujos, tão vendo? Mas é isso, tem que ir pouco a pouco e passo a passo. E outras duas coisas é o seguinte, eu uso luva, essas luvas que eles chamam de nitrílica, pra proteger, porque eu tô lidando com o componente químico, e principalmente pra lavar a caixa de roda, respinga água. Acaba respingando, inevitável, e eu uso um óculos de proteção. Tem gente que fala, ai, nossa, que como você é fresco de usar, é o tipo de coisa, é sujeira, é produto químico, que eu não quero voando no meu olho. Se você acha que é besteira, não use. Simples assim, mas eu gosto de usar. Bora que ainda falta bastante coisa. Ó, aqui na roda dianteira, ó, só passei o APC, e aí, vou vim agora com a alta pressão, ó. A diferença. Ó. Ó o que tá saindo de sujeira, sem ter contato com a mão, ó. Bom, as rodas e as caixas de roda foram todas lavadas, tá aí. Tudo belezinha. Numa próxima oportunidade, eu vou tirar elas pra lavar pelo lado de dentro e pintá-las. Então, pra todo mundo que for comentar, até cá, pinta as rodas. Conforme vocês já comentaram em alguns vídeos, eu já respondi. Em breve, ela será pintada e esse cromado vai embora. Bati uma água geral no carro, mais pra retirar a sujeira. E agora, eu vou aplicar a snow fan. Outra coisa que teve gente que já comentou em outros vídeos, é o fato de eu estar usando calça jeans. Teve gente que falou, ah, usa uma calça de nylon, uma calça que se você encostar na pintura do carro, não vai riscar. De fato, se eu esfregar um jeans na pintura, vai riscar. Mas eu acho que eu tenho espaço suficiente aqui pra trabalhar no carro. Eu não preciso me debruçar sobre o carro. Enfim, se eu tiver precisando me debruçar sobre o carro, é porque tem alguma coisa que eu tô fazendo de errado. Então, nesse ponto da calça, eu não vejo problema de usar jeans, obviamente, se não ficar esfregando no carro. E eu uso sempre tênis durante o verão pra proteger e no inverno pra proteger de algum químico no pé e do frio também, né? Então, um tênis impermeável é sempre bom ter. Um outro questionamento que fizeram no outro vídeo foi o seguinte. Pô, TK, mas demora muito pra fazer uma limpeza como essa. E aí, tem algumas coisas que eu falo sempre. Que é o seguinte. Primeiro, pintura protegida, você vai lavar muito menos o carro porque ela vai ter muito mais repelência à água. Então, a sujeira vai parar menos. Pra vocês terem ideia, eu lavo o carro a cada 3, 4 meses. Então, eu não lavo muito ao longo do ano. Isso é uma outra coisa, né? Porque tem gente que fala, ah, mas, pô, desperdício é muita água. Lavar carro, lava seco. Eu comentei isso até no outro vídeo. Eu quero que vocês me mostrem um processo de lavagem a seco que não risque o carro. A partir do momento que vocês me mostrarem e conseguirem provar pra mim que uma lavagem a seco consegue tirar a sujeira do carro sem riscar, eu vou passar a acreditar e a defender e a usar. É por isso que eu uso lavadora de alta pressão, porque o consumo, além de tudo, é muito menor o consumo de água do que uma mangueira convencional. E, finalizando a história, ah, demora muito tempo pra lavar o carro. Então, pintura protegida. Você vai lavar o carro muito menos. E quando você for lavar, faz bem feito, né? Faz um processo direito. Não adianta você querer fazer com pressa, porque você só vai comprometer a pintura do teu carro. Então, você tá fazendo um processo de remoção de sujeira, não de lavagem de carro, querendo proteger e preservar a pintura. Então, eu sou da linha, faça pouco, mas faça bem feito, do que fazer toda semana de maneira errada. E um outro ponto que falam é o seguinte, ah, uma lavagem dessa é caro. Eu acho que caro é pagar por algo que não vale, né? Que não tem o resultado ou que comprometa o resultado. De fato, ter uma mão de obra envolvida, uma lavagem dessa com um profissional de pintura não é barato. Por isso até, e da falta de eu ter uma mão de obra de confiança aqui, que eu fui atrás pra pesquisar e pra tentar fazer da melhor forma possível. Eu não sou profissional, eu não vivo de lavagem de carro e nunca me aprofundei muito, mas eu procurei estudar, procurei estar cercado de pessoas com quem eu fui falar e buscar informação pra fazer da maneira correta. Deixo até um abraço pro meu amigo Fernando Teixeira da Noltante, que me ajudou com várias dicas. E outra coisa que ajuda muito, no YouTube, tem várias pessoas, principalmente aqui nos Estados Unidos, que compartilham informação e profissionais altamente capacitados. Então, se vocês tiverem interesse, pesquisem um pouquinho, que com certeza vocês vão encontrar ainda mais coisa sobre esse assunto. E o lance dos dois baldes é o seguinte, agora pra lavar, eu não uso, obviamente, o mesmo balde que eu usei na lavagem das rodas, porque é uma água completamente suja. E aqui eu uso um com água e sabão e outro só água. Basicamente eu vou usar esse pra molhar a luva e passar no carro, e esse daqui pra limpar essa luva que acabou de sair do carro. Apliquei uma vez a espuma de sabão, né, Snowfam. Eu deixo ela um pouco, como eu nunca lavei esse carro, eu vou aplicar uma vez, tirar, e aí eu vou aplicar uma segunda e aí eu passo a luva. Esse tempinho que eu deixo, obviamente, tempo frio e sem sol, é justamente pra ajudar a soltar a sujeira, então na próxima vez que eu bater água, ela já vai soltar. Tem gente que passa muita, coloca muito shampoo dentro da garrafa e ela fica super densa, mas eu acho que fica chato pra caramba, depois de tirar, eu ainda não consegui ver vantagem de ter muita espuma sobre o carro. Inverno aqui escurece super cedo, mas tá aí, bati a água final no carro, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele pro lado de dentro da garagem, pra terminar a parte de secagem, vou dar mais algumas dicas pra vocês. No vídeo anterior, eu comentava sobre sair com o carro e dar uma andadinha com ele, só pra usar o freio e não oxidar, teve um monte de gente que falou, pô, mas tem que encher de poeira na caixa de roda, pode pegar poeira na carroceria. Eu ia daqui até a esquina ali em cima, mas em respeito e ao conselho de muitos de vocês, então eu não tô mais fazendo isso, eu lavo o carro e puxo ele aqui pra dentro pra justamente terminar. E outras duas coisas sobre lavagem que são o seguinte, primeiro que eu nunca faço movimento circular com a luva, por quê? Porque o movimento circular vai tornar o movimento muito mais agressivo, e segundo, se precisar fazer força pra tirar algum tipo de sujeira, para, tem alguma coisa errada. Veja depois, porque força, a chance de você danificar a pintura é muito grande. Então o ideal é deixar, às vezes você pega uma serinha de polir, alguma coisa você consegue remover, às vezes um próprio desengraxante, um removedor, enfim, alguma coisa você consegue utilizar que não seja força. Então, vamos lá. para fazer a secagem do carro eu utilizo algumas coisas microfibra que eu bato um pouco de água e e aí eu dou uma apertada nela não torcer essa foi uma dica que vocês deram também para não quebrar as fibras mas eu só dou uma molhadinha nela para ela ficar um pouco menos áspera vai vamos dizer aí eu aplico ainda com a carroceria úmida uma cera líquida eu tenho usado essa da sonax e tem usado essa que eu ganhei como expositor lá no cima da moda são bem legais porque ela já deu uma textura super bacana ajuda a proteger na hora de secar o carro e já deixa ela protegida e com um vídeo legal e depois no final eu utilizo tipo um quick detailer que é uma putz ele parece uma água com cera assim é um negócio bem levinho é mais para fazer os arremates do carro e dá uma catada em algum ponto que não ficou limpo perfeito gosto de usar também é compressor de ar para bater um ar nessas regiões ó por exemplo você vem aqui ó sempre que bate ar acaba saindo água que fica presa quando você não faz isso você só vai descobrir a hora que você andar com o carro e ele escorrer pega tipo uma lanterna assim ó tá vendo dá uma passadinha retrovisor ó retrovisor sempre sai quer ver ó ó aí ó vocês podem me perguntar pô mas você não vai fazer nenhum outro tipo de proteção na pintura do carro eu vou fazer vou fazer uma proteção com selante cera que eu acho que é uma coisa simples é e também difícil de eu comprometer a pintura eu não gosto de usar máquina porque eu não sei então se eu não sei eu nunca utilizei eu fico medo de fazer alguma besteira então eu não quero me aventurar com máquina o selante uma cera já ajuda a fazer uma proteção o que não faz é correção que essa é uma parte que por enquanto eu não vou conseguir fazer e se caçar no carro com certeza vai ter coisa para fazer tá aí o carro tá seco agora passei a cera líquida obviamente não dá para você sentir mas ele já dá uma textura bem legal vou agora só limpar os vidros que eu deixo por último e eu uso ou invisible glass que vende supermercado aqui que é para limpar vidro sem gordura tal e eu ganhei esse daqui também no cima que a moda estava dando para os expositores que esse é glass and screen faz mais ou menos a mesma coisa que esse daqui uso uma duas até três microfibras diferentes porque vidro é um negócio chato de limpar e sempre você vai encontrar a hora que você bate aquele aquele sol que você vê o vidro sujo então eu gosto de dar um trato caprichado no vidro para não ter esse tipo de situação eu falei que a última parte era o vidro mas a última parte mesmo é o gel para o pneu para dar aquele arremate final para quem quiser saber mais sobre gel no pneu eu fiz um comparativo entra aí eu vou deixar como sugerido aonde eu vou deixar vou deixar aqui em cima e vou deixar na descrição do vídeo pronto para não ter erro e ficar fácil de vocês encontrarem passou o gel no pneu tá lindo para curtir na verdade o que eu gosto de fazer agora falando sério sobre gel eu gosto de passar que nem agora no fim do dia e como eu só vou sair amanhã com o carro ele já tá mais seco e diminui a chance de voar na carroceria do carro é isso pessoal que vocês tiverem de dúvida que vocês tiverem de informação para complementar deixa aí embaixo na descrição do vídeo e obviamente que esse evento que eu tô indo com corvette vocês vão ver em um vídeo em breve aqui no carro de colecionadores tá bom grande abraço a todos valeu ó não esquece do like né tchau